E o coração começa a bater mais forte para o encontro no palco sagrado do Zebu. E o Zebu chegando e, claro, a gente está aqui na Genética Aditiva para falar dos preparativos para um leilão realizado em parceria com a Terra Brava, com convidados especiais. Flávio, o que vocês estão preparando para apresentar na Exposebu? A gente sabe da responsabilidade de vocês como projeto e também de levar a cada ano animais que expressem a evolução genética de vocês. Para a Genética Aditiva realmente não é simplesmente um leilão, é um leilão muito especial, porque a Exposebu é a maior feira de Zebu do mundo. Então, para a gente participar, realmente a gente tem que entrar com o que a gente tem de melhor, mostrar realmente o nosso trabalho, o trabalho que a Genética Aditiva faz e há muitos anos e com muita consistência. A gente vai ter aí fêmeas excepcionais, inclusive também do projeto Genética do Futuro. Realmente, esses animais, a Genética do Futuro, as bezerrinhas, que estão hoje aqui com em torno de 7, 8 meses de idade, a gente só tem condições de vender ela, de não fazer falta para a seleção, porque ela está deixando a Genética dela aqui através da FIG. Então, realmente são fêmeas muito especiais. São o topo do que a gente tem de melhor no melhoramento genético dentro da seleção. São fêmeas com pedigree muito forte, com avaliação muito forte, com gerações de fêmeas superprecoces no seu pedigree. Então, realmente são animais fora da curva. Nós não temos uma fêmea que pare com 3 anos mais dentro do rebanho. Então, a evolução disso, é lógico que foi a dupla precocidade, que é o uso do tourinho com 12 meses dentro do rebanho, não só nas suas irmãs, nas contemporâneas, mas também começamos a evoluir, porque nós começamos a perceber que as bezerras, antes mesmo da desmama, já apresentavam fio. Então, junto com a Embriza, desenvolvemos esse projeto que você falou, Genética do Futuro, que é aspirar as bezerras jovens, que são as doadoras baby. Então, esse conjunto de bezerras que tem aqui, é, como dizer assim, o fundamento do trabalho da genética aditiva. Nós temos uma em especial aqui, que ela está com 7 preenheses já confirmadas, e duas aguardando o diagnóstico. Então, são fêmeas que já vão sair de dentro do rebanho, que a gente tem o privilégio de ofertar no mercado, e nesse DNA embutido todas essas qualidades genéticas, esse potencial genético. E a genética aditiva tem, hoje, condições de trazer isso para o mercado, e colocar para os clientes dela o melhor que ela está produzindo dentro de cada safra. Roberta, como sempre, muita acurácia, né, nessas fêmeas que vão para esse Pozebú. E, como eu falei agora há pouco aqui com o Flávio, é uma responsabilidade muito grande para esse projeto, que é uma referência dentro do Nelore, não só no Brasil, eu falo, mas no mundo. Então, quando nós pensamos em uma pecuária de ciclo curto, né, que a bandeira da genética aditiva sempre foi essa pecuária de ciclo curto, nas características que são mais importantes econômicas, como a eficiência reprodutiva, as características também de crescimento, as características econômicas voltadas para a composição de um peso, eficiência alimentar. Então, a proposta desse trabalho da genética aditiva sempre foi os fundamentos do melhoramento genético. E vocês sempre fazem, né, da Melhora Mais, um apanhado geral com todas as informações dos animais que estão indo para esse leilão. Então, queria que você fizesse para a gente, né, esse resumo. O que a gente vai ter, né, dentro dessas fêmeas em questão de avaliação genética, de pedigree? Sim, nós temos variabilidade, né, que a gente busca sempre. Nós estamos nesses 12 animais que serão ofertados. Temos sete pais diferentes. Temos bezerras, nuvídeas, primípara, superprecoce, lógico, parida. A régua de DEP desse conjunto, todas as características muito fortes, habilidade materna, crescimento, as características de composição de peso, precocidade sexual. O índice do Gineplus top 0,1% à média, sendo 44,7. A NCP top 1%, quase 27,7, o índice da BCZ médio. E do índice da BCZ, 30, sendo o DECA 1. Então, é uma oferta, não só de um material genético muito consistente, que será apresentado na Exposebu, mas também a régua de DEP valida essas informações com consistência, uma vez que esses animais todos irão com DEP genômica. As nuvídeas estão indo prenhas, de touros jovens, que essa é a filosofia do trabalho da genética aditiva. Dia 3 de maio é a grande oportunidade de você levar o que tem de melhor dentro da seleção da genética aditiva. A partir das 13 horas, horário de Brasília, pelo Canal Rural, Lance Rural e Remate Web. Não perca a oportunidade de levar animais da seleção, hoje, que mais influencia a raça Nelore. Mais informações com as assessorias oficiais que estarão aparecendo aqui no IGC e com o programa Leilões. 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 Leilões.